E será que para o segundo turno das eleições muda algo? Alguns eleitores têm dúvidas, mas para isso o TRE Goiás criou uma cartilha e responde agora as principais perguntas. As respostas parecem simples, mas muita gente tem dúvida quando o assunto é eleições. Para ajudar a esclarecer o eleitor, o TRE mantém vários canais, desde a internet a materiais impressos. A missão institucional da justiça eleitoral é a eleição, é a democracia. E a democracia se faz com a participação do povo. Então, por conta disso, a justiça eleitoral busca dar esses esclarecimentos aos eleitores para que eles saibam onde votar, saibam que tem uma eleição, o dia da eleição, como comparecer, quais documentos se levar. E para ajudar a esclarecer várias dúvidas, o TJ Goiás preparou uma roda. As perguntas mais frequentes. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Mito ou verdade? A pessoa que não votou no primeiro turno, ela deve votar no segundo sem nenhum problema. Basta depois justificar a ausência do primeiro turno. Comparece o local de votação e deposita o seu voto. Como justificar a ausência do voto? Ela pode ser justificada no próprio dia da eleição, se o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral, ou se for uma questão de doença, de internação e essas outras impossibilidades de votar, ele poderá fazer a justificativa em até 60 dias depois da eleição. Basta comparecer ao cartório eleitoral dele. Como saber onde votar? O local de votação no segundo turno é o mesmo local de votação do primeiro turno. Se acaso o eleitor tiver alguma dúvida, basta ligar no teleeleitoral, telefone 148 e se informar. O eleitor pode ser preso no dia da eleição? Verdade ou mentira? O eleitor só pode ser preso no dia da eleição se acaso cometa um crime inafiançável, ou seja, pego em flagrante de crime inafiançável. Um exemplo que a gente sempre tem, boca de urna. O eleitor foi pego fazendo boca de urna, ele é levado até a delegacia, vai se lavrar ali um TCO e aí ele será liberado em seguida. Posso votar só com o RG? Verdade ou mentira? Pode, o eleitor pode votar com qualquer documento de identidade com foto. Não precisa levar o título de eleitor. Havendo ali a identificação do local de votação dele, apenas algum documento, no exemplo aí na casa da pergunta, carteira de identidade. Eu tenho que pagar multa por não votar? Mito ou verdade? No caso do eleitor que não votou, não justificou no prazo de 60 dias depois da eleição, ele deverá pagar uma multa eleitoral. Como fazer isso? Basta que ele procure o cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral, requerer ali a expedição de uma guia de recolhimento da multa e fazer o pagamento. O que acontece se meu nome não estiver no caderno de votação? É porque possivelmente ele teve o cadastro eleitoral dele cancelado. Alguma situação das mais diversas. Vamos imaginar, por exemplo, deixou de votar nas três eleições consecutivas, não pagou a multa, nem justificou, então vai cancelar. Ou então teve o cadastramento biométrico e o eleitor não compareceu. Também uma hipótese de cancelamento. Neste caso, deve comparecer ao cartório eleitoral dele e verificar o que aconteceu. Depois de todos esses esclarecimentos, agora imagine você entrando na sessão para votar e de repente a urna apresentar algum problema. Nós também temos essa resposta para você. Narre o fato ao presidente de mesa. O presidente de mesa vai verificar esse erro e vai chamar técnicos da justiça eleitoral para solucionar. Às vezes ali o próprio presidente pode fazer o saneamento desse problema. Não sendo possível, vai uma equipe da justiça eleitoral até o local. Não sendo possível resolver o problema, a urna será substituída.